Salve galera do Clássico Paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Lost e galera seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Mano, hoje eu vou mostrar para vocês aqui algumas dicas, beleza? Para a gente poder estar passando aqui depois o Lorde do Ártico, certo? Tem algumas coisas aqui que eu não sei se vocês estão fazendo todos os dias, que são esses eventos aqui. E a gente vai lá hoje no Laboratório de Pesquisa Genética. Isso aqui a gente tem que fazer todos os dias, porque as recompensas que a gente recebe aqui são muito importantes para a evolução do personagem. Você tem que fazer esse labirinto movediço aqui também, caçada em grupo todos os dias, que é extremamente importante. E uma coisa que eu vou ensinar aqui para vocês também agora, galera, é esse segundo personagem aqui, o César. O Rango, galera, é extremamente importante também, você está evoluindo ele, tá? Esses locais aqui que você consegue, esses caderninhos aqui que eu vou mostrar para vocês aí, beleza? Que você consegue, está evoluindo ele. O meu está no level 45, mano, e ajuda demais, cara. Olha o nível de poder que ele já está aqui, está me ajudando bastante já nas batalhas. E eu liberei o César. Eu não sei se vai aparecer para vocês aqui ainda, aqui na loja, tá, galera? Você clica aqui na loja. Acho que é na loja de Cristal. Eu acho que é nessa parte aqui, ó. É em uma dessas partes aqui que vai vir o pacote do César. Ele vai estar em promoção e você consegue adquirir ele, tá? É um ponto a mais aí para você. Entre outras coisas também que você consegue estar comprando com diamante. Eu vou até comprar um... Esse aqui não vale muito a pena, tá? Mas eu vou comprar essa daqui só para mostrar para vocês como que funciona essa chave aqui. Como é que a gente abre aquele sky shot, né? Então tem coisas aqui, galera. Sempre observe aqui. Se você tiver style suficiente aí, você pode estar disponível pacote bem interessante, tá? Que nem esse daqui eu estou pensando em comprar ele. Ou juntar um pouquinho mais para pegar um outro maior, tá? Ó, até sumiu, mano, o pacote que eu queria comprar, cara. Eu acho que é esse daqui, ó. Beleza? Então várias dicas aí importantes. E o César, ele ajuda demais, certo? Agora vamos lá no labirinto... Estava tendo a atualização agora de manhã, no laboratório de pesquisas. E é o seguinte, mano. Aqui parece que é uma área que outras pessoas também vão fazer ali a limpeza junto com você, tá? Então, às vezes pode ser que você vá lá e já tenha feito a limpeza. Vamos lá. Labirinto de pesquisa genética. Tá vendo? Dá para você ir sozinho ou combinado com uma equipe aqui, tá? Os possíveis sacos são esses aqui que eu vou mostrar para vocês aqui para que serve, certo? Ó, eu estou precisando desse daqui. Nossa, para você escolher a arma, o gênio do seu personagem, beleza? Vamos aqui fazer o modo Polos. Certo, hein, galera? Ó, o que eu falei aqui do laboratório de pesquisa? Já tem gente aqui, tá? Já tem gente. Vou ter que esperar então, tá? Porque o negócio é o seguinte, para poder estar matando o boss, a gente precisa estar indo lá, pegando a senha aqui, tá, galera? Ó, eu acho que ele está pedindo a nossa ajuda. Então vamos lá, vamos trocar uma ideia aqui com ele aqui, ó. É até bom, vamos ajudar ele? Ele está com arco e flecha, hein, mano? Vamos ajudar ele, ó. Ó lá, ó. Hehehe, é nóis, garoto. Vamos junto. Vamos fazer a eliminação ali deles aí. Pode ir junto. Vamos aqui, ó. Pode ir junto. Estou gravando. Beleza, vamos lá. Fazer a eliminação dele aqui, opa. Mutante A. Toma. Beleza, mutante A. Bichão é forte, hein, mano? Deixa eu colocar aqui essa outra arma aqui, ó. Beleza. Pronto, já foi feita a eliminação dele aqui, sucesso. Agora vamos nesse outro aqui, ó. Agora é o boss. É o boss, guardião gigante, ó. Se liga. Se é só uma, toma. Ah, que da hora, mano. Bora atenção aqui em duas pessoas, hein, mano? Vamos pegar aqui o soro e a senha, tá, galera? 3188. É só esse caminho aqui que a gente tem que pegar, beleza? E a gente vai vir direto aqui pra fazer. Depois a gente limpa aqui o restante do caminho, tá, galera? Mais o boss. O importante é essa parte aqui, tá, ó. Vamos lá. Opa, ele já liberou o caminho ali de um. Opa, toma. Vamos abrir aqui a porta aqui, ó. 3188, né? Destrancado, ok. Agora dá pra ir por aqui, ó. Pera aí. Toma. Foi tão ruim, moleque. Tá noivo, tá lá. Muito legal, tá? Muito legal. Ó, o Iago. Já vamos direto aqui no boss ou o quê? Você quer liberar aqui a passagem? Olha, ele cai direto no boss. Vamos direto no boss fazer a eliminação dele aqui? Pera. Caraca, mano. Que da hora, mano. É da hora contra a pessoa, mano. Assim? Opa. Pera aí. Não deixa ele encher, não. Beleza. Muito bom. Sucesso. Você viu, galera? Não pode deixar ele encher a vida ali, mano. Tem que fazer essa batida aqui. Nossa! Tirou 200 e pouco de vida aqui. Ó, já estourou o barril. Sai daí. Sai daí, Rango. Caramba, o Rango, ele gosta de tomar pancada, né, mano? Caraca, que legal, mano. Já era. O Rango já atacou ali nele ali também, ó. Elimination. Sucesso, garoto. Olha lá. Eita. É. Muito bom, muito bom, muito bom. Vamos ver. Então, a gente já fez a eliminação de tudo aqui, ó. Vamos mandar aqui uma... Kazak mandou. Não, não é ele, não. Que tá mandando mensagem aqui, tá? Vamos continuar aqui no local. Essa é a parte mais importante, tá? Agora dá pra gente estar limpando aqui o restante do local também, ó. Opa. Ah, pega que o pancadão é enorme, mano. Ah, caraca, que legal. Tova. Ah, caraca, mano. Que legal, velho. Vamos lá que tem mais um. Espera. Game over. Aqui a gente consegue bastante coisas, tá, galera? Toma. Bem legal. E dá pra gente formar também o time aqui, tá, galera? E vir junto com o clã, tá? É que eu venho mostrando aqui pra vocês como que fazer o modo solo, né? E mais pra frente eu venho aqui com o clã. Caramba, conseguimos bastante coisa, hein, mano? Nesses locais aqui, tá? A parte principal mesmo é essa que eu mostrei pra vocês. Vamos colocar aqui como um. Opa. Mais um aqui, ó. Perfeito. Da hora, hein? Conseguimos fazer a eliminação dele aqui. Deixa eu ver se eu consigo... Espera aí. Vamos ver. Iago. Ver detalhes. Deixa eu só mandar aqui, ó. Mensagem pra ele. Beleza. Mandei uma mensagem aqui pra ele aqui, tá? Deixa eu ver pra onde que ele foi. Ele entrou aqui, ó. Não sei se ele entrou aqui. Só sei que aqui tem um gigante, um mutante. Ó, ele não tá aqui não, galera. Eu não sei pra onde que ele foi. Pronto. Já fiz a eliminação, mano. Foi só uma. Pronto. Vamos pegar aqui essa recompensa. Eu não sei se ele foi embora. É porque não compensa muito aqui, tá, galera? Aqui, o interessante, o interessante a gente já pegou, que é o boss, tá? Faz a eliminação do boss. E essas outras coisas aqui, a gente pode estar pegando também, ó. Ó, ele tá ali na parte de cima, ó. Olha ele aqui, ó. Ha, 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 cara. Tamo junto. Não sei se ele chegou a mandar uma mensagem aqui. Eu já abri essa portinhola aqui também. Eu quero mostrar pra vocês tudo aqui, né? Opa. Toma. Ai, caramba. Acertei o alvo errado, mano. Ai, caraca. Acertei o alvo errado. Beleza. Olha, olha o... Ó, cartão, chave da prisão também a gente conseguiu. Pra cá não tem mais nada, ok? Então conseguimos aqui. Deixa eu ver se ele mandou... Vamos seguir, vambora. Vamos fazer a eliminação aqui do local todo, tá? Dá pra vocês aí como que funciona. Todos os locais. Pelo tudo. Tem as outras portinhas aqui também? Ah, ele quer fazer... É, tá trancado do outro lado aí, tipo, ah. Tá trancado pelo outro lado. Ah, tá trancado pelo outro lado, tá, galera? Que da hora, que da hora. Vamos já descer aqui. Limpar todo o local, tá? Só pra mostrar pra vocês mesmo. O principal é esse caminho que eu mostrei pra vocês, tá? Toma. Aqui tem que tomar cuidado também que vem zumbi. Opa. Pera. Já era. Ah, ele chamou atenção geral. Tô, tua habilidade. Ih, mano, minha arma já tá quebrando. Vou colocar na bola. Toma. Beleza. Já era esse. E game over. Ah, moleque. Sou um pancadão, velho. Beleza. Beleza. Deixa eu consertar essa minha arma aqui. Pera aí. Olha o tanto de item que a gente já conseguiu aqui, hein. Deixa eu consertar essa minha arma aqui. Pronto. Beleza. Opa. Vamos já fazer a eliminação deles todos aqui. Tem que tomar cuidado. E tem uma área vermelha aqui, tá? Vamos pegar isso aqui. Olha lá, ó. Veio mais zumbis. Toma, moleque. Mas veio preparado aqui, cara. Receba, garoto. Ficou barato. Agora ficou louco, hein. Vamos lá. Não criamos pânico. Já era. Aqui eu acho que não teve nada, não. Não teve nada, não. Vamos abrir essa outra portiola aqui agora. Já era. Vamos fazer a eliminação desse outro aqui também. Toma. Beleza. Tem outra portinha ali, ó. Tem outra portinha. Aqui, ó. Peguei esse baú. Não tinha pego ele, não. Certo? Beleza. Pegamos essas coisas aqui. Agora vamos lá pro outro. Ó, ele abriu já ali. Pera aí que a gente tá chegando aí, garoto. Tá chegando aí. Beleza. Já foi feito a eliminação. É 31-88, né. Eu fico com esses números na mente, véi. Vamos abaixar aqui. Opa. Ó, caramba. Tem um baú aqui. Fechou, fechou. Prontinho. Pegamos tudo. As coisas que tinham aqui, né, mano. Ah, garoto. Acho que nem pôr tudo. Acho que já era, tá? Firmeza, mano. Tamo junto. É nóis. Sucesso demais. Fizemos a elimination aqui de todos, tá? Valeu aí o Iago. Fizendo salvão aí. A gente limpou todo o local, tá, galera? Se... Caso ficou alguma dúvida aí. E agora a gente vai voltar lá pra base. Que eu vou mostrar pra vocês aqui. Com certeza que a gente conseguiu, tá? Mano, bem legal. A gente conseguiu aqui gravar com outro carinha, tá? Os lumbis, eles vão voltando aqui para o local. E ele reseta aqui em 10 horas, tá? Agora vamos aqui no acampamento de sobreviventes. Voltar. Vou mostrar pra vocês aqui como que funcionam esses itens, tá? Mano, eu tava dando um lag supremo, mano. Teve uma manutenção hoje de manhã. Parece que eles resolveram isso, mano. Eu não tava conseguindo entrar na minha base, cara. Tava insano, tá? Deixa eu guardar essas coisas aqui, galera. Vou colocar essas coisas pra cá. Granada. Perda tudo. Pronto. Perfeito. Acho que corre, né? Ixi, agora que eu... Agora que eu fui ver, eu não reparei a... Eu não reparei a arma, não, mano? Ué. Durabilidade. Eu juro que eu tinha reparado. Será que ela perde... Ih, rapaz. Agora tá pedindo... Reparado, agora tá pedindo mais coisas. Ih, rapaz. Sei lá o que eu fiz. Depois eu vou organizar o vídeo ali. Eu acho que atualizou os itens pra... Olha aqui, ó. Ele vem tudo pras mensagens, tá? Mais itens aqui. E agora a gente consegue tá evoluindo, ó. Vamos clicar aqui. Capacidade de combate. O gene, tá? Liberou aqui, ó. Gene. Pra gente poder tá evoluindo. Vamos ver aqui. Gênesis de PV. Olha, galera. Esse liberou. Não, esse daqui eu não quero nenhum. Reforço de modo defesa, não. Gene, reforço de habilidade de ataque. Tá, ó. Modo de ataque. Ataque físico. Ele te recebe. Resiliência. Ataque físico também, beleza? Habilidade ativa. Aqui normal, tá, galera? Contusão. Só liberou essa. Pera aí. Vamos voltar aqui pro gene. Agora eu fico meio na dúvida ainda do que evoluir. Vamos evoluir essa daqui, ó. Fui essa. Mais 24. Vamos evoluir essa daqui, tá? Então é extremamente importante ter que fazer isso aí todos os dias. Beleza? Recurso de cabeçada. Vamos ver agora. Não sei qual que eu vou utilizar aqui não, mano. Eu nem sabia que eu tinha esse daqui, ó. A gente ganhou essa habilidade aqui, tá vendo? Ela dá essas opções aqui pra gente poder tá usando. Eu vou usar esse daqui, ó. Beleza? Então a gente já adquiriu mais aqui. E pra melhorar ela, a gente consegue tá utilizando aqueles outros. Vou utilizar tudo aqui. Beleza? Aqui a gente consegue bastante. Certo? Agora tá pedindo 4. Tá evoluindo mais. Pode ver que o meu personagem ali, ele já... Mano, já tá bem pancada, tá? Beleza, galera? Esse outro caderno aqui a gente vai juntando pra tá evoluindo mais aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Pera aí. Acho que aqui... É, também dá pra ir por ali, tá? Vou colocar aqui, modificar. Ó, aqui também já acho que já dá pra gente fazer algumas, ó. Eu tenho 6 aqui. E... É, mano. Ainda bem que eu abri aqui, tá, galera? Não era aqui que era pra mostrar, mas eu consegui aqui. Aqui a gente também dá pra evoluir, tá? Vamos evoluir isso daqui. Beleza? 30. Isso aqui também. Beleza? Sucesso, tá, galera? Beleza? Então, se caso ficou alguma dúvida aí, deixem aí nos comentários, beleza? É extremamente importante, hein? Aqui é a evolução também do rango. A gente consegue os itens ali, mas aqui é no... É no outro evento, tá? Nesse aqui, ó. Labirinto Movediço. A gente consegue bastante desses itens aí, certo? Ó lá. Eu vou até fazer já esse desafio aqui que liberou mais. Eu já fiz, tá vendo? Esses desafios diários eu já fiz. Beleza, galera? Então, tamo junto. Grande abraço. Ai, valendo lembrar. Se precisar de uma camp, ó, manda aqui a solicitação Dark Tutorial. Eu tenho que colocar do jeito que tá aqui, ó. O D maiúsculo, o T maiúsculo. Do jeito que tá aqui que você acha a camp, beleza? Então, tamo junto. Grande abraço. E fui! Tchau!